Música Na STJ, o julgamento de um recurso em habeas corpus para trancar ação penal contra ex-conselheiro do Tribunal de Contas do Distrito Federal foi adiado. A ação envolve denunciados no esquema que ficou conhecido como Caixa de Pandora em 2009. O pedido de vista foi feito pelo ministro Sebastião Reis Júnior, da sexta turma, para a maior análise do caso, após o voto do relator, ministro Antônio Saldanha, rejeitando o recurso em habeas corpus. O ex-conselheiro do Tribunal de Contas do DF, Domingos Lamolia, pediu o trancamento da ação penal contra ele e a suspensão de audiências de instrução e interrogatórios. Lamolia é acusado de corrupção ativa por Durval Barbosa, que em delação premiada, revelou o esquema de pagamento de propina na estrutura do governo do Distrito Federal. Legenda Adriana Zanotto